Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje eu tô trazendo mais uma dica aqui de compras, né, em sites diferentes. E tô trazendo aqui como comparação o meu Doge, né, que é a versão 10. No anúncio fala que o celular aguenta porrada, joga até uma bolinha em cima, a bola de ferro em cima da tela e não quebra. Agora, esse meu aqui, o gato derrubou, ele caiu em cima de uma pedrinha e acabou quebrando o celular, né, com peso, acabou quebrando a tela, né, quebrou só a tela, mas ele tá funcionando. Aí, no caso, eu fui pesquisar para comprar uma tela, né, comprar uma tela e dessa vez eu vou colocar a película que ele, no caso, estava sem película, né. E o celular é muito bom, então compensa colocar a tela, né, na verdade eu vou comprar o display, né, pra trocar, só a tela não vende. Ah, o que que acontece? Eu estava pesquisando aqui, eu fui direto no Mercado Livre, no Mercado Livre ele tá custando 549, 549, já fiz várias pesquisas aqui, só acha esse valor, não acha por menos. Ele fala que é original o display completo, né, do Doge. Como eu paguei 1.700, acho que eu paguei 1.700 ou foi 1.600, não lembro muito bem como eu paguei de celular, né. No caso, aqui no Mercado Livre, eles cobram um absurdo, né, eles importam e vendem por um absurdo. Então, essa tela tá custando 549. Ah, eu falei, não, vou dar uma pesquisadinha lá onde eu comprei o celular, que é no caso aqui a AliExpress. E achei, pessoal, aqui são várias telas aqui do Doge, vários preços, do Doge versão 10, tem pra todos os Doge. E eu achei aqui a versão minha compatível, né, exatamente R$150, olha a diferença, R$150, né, da tela do meu celular. É pra trocar só a tela, né, e vem com equipamento pra me trocar, né, acompanha o equipamento aqui, ó. Um equipamentozinho que é pra você poder tirar e poder trocar, né, só que eu vou pedir pra um colega meu trocar, né, que ele é profissional na área, entende, então ele vai trocar, ele que vai fazer. Eu não vou me arriscar a fazer uma coisa que eu não tenho muita prática, entendeu? Se fosse alguma coisa em relação ao videogame, o computador até daria pra fazer, porque eu tenho curso. Então, aqui esse vídeo é mais pra dar uma dica, né, antes de você comprar no Mercado Livre, eu não tô dizendo que o Mercado Livre é ruim, o Mercado Livre é bom. Mas é sempre bom você comparar os preços. Nesse caso aqui, não compensa comprar no Mercado Livre, entendeu? Porque essa peça aqui está vindo de lá, da AliExpress, ele tá vendendo por R$549, entendeu? Então, é melhor você comprar diretamente lá na AliExpress. Então, eu achei aqui por R$150,00, já fiz o pedido, vou logar aqui minha conta aqui, eu vou logar aqui minha conta e já volto com vocês pra me mostrar. Então, pessoal, eu tô logado aqui e vou entrar aqui nos meus pedidos. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, esse é o que eu comprei. Eu paguei R$160,00 e R$21,00 com freche, né, com freche, freche grátis. Então, é isso, pessoal. Olha a diferença, olha a diferença de R$160,00 pra R$549,00. Então, isso aqui é mais uma comparação de preço, o Mercado Livre é um excelente site, que eu já faço várias compras, mas é sempre bom você fazer uma comparação de um site pra outro. Espero que vocês tenham gostado, comente aí no vídeo e deixe o seu like aí pra ajudar o canal, beleza? É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.